O que acontece? Por que eu estou falando? Cada um tem um jeito de ativar o seu eu. Cada um tem um tempo para responder a questão que foi lhe passada. Então, quando você mudou, desenvolveu e mostrou novidade, ela precisa de um prazo. Pode ser cinco dias, pode ser uma hora, pode ser dez dias. Tudo depende de como ela recepcionou isso. Aí, Jack, terminou comigo faz dez dias. Tenho dois filhos. O que eu faço com ela, mano? Meu guerreiro, agora pegou, hein? Dois filhos, dez dias terminou. Quanto tempo de relacionamento? Eu preciso das perguntas aqui um pouco mais completas, tá, guerreiros? Tempo de relação. Dá uma estendida um pouquinho, mas não deixa se tornar um decreto. Estende um pouquinho mais. Mas tá, ela terminou com vocês. Tem dois filhos? Vocês fizeram um tempinho. Vamos calcular aí de cinco anos um pouquinho mais, talvez oito. Cara, o ponto todo é o seguinte. Como eu falei, tem criança envolvida, hora de cuidar da mente das crianças. Foca, mantenta, tenta gerar uma relação de conversação mais suave. Não pesa. Não entra na frequência dela, porque a frequência dela é perigosa. Eu falo isso porque a mulher tinha, a sua mulher tinha, como todas, né, a presença do parceiro. Quando houve o recompimento, ela perdeu esse clube de benefício. E ela sente falta, ela sente muito mais falta, a mulher sente muito mais falta do que o próprio homem. O homem é um pouco mais desapegado nisso, viu, Sereia? Fica ligado. Mas a mulher sente um pouco mais. Tanto que ela tem picos altos e baixos, te xinha, sabe, te idolatra de vez em quando, mas daqui a pouco te morde de novo. É uma loucura. Faz parte do projeto. Que projeto? O projeto mulher. Elas são assim, tá? Então, esse ponto todo é, não entre na frequência. Ela tá triste, ela tá aqui, você tá aqui em cima. Então, ela vai te xingar aqui embaixo? Não responda. Faça com que ela chegue até você. Ela vem até você falando coisas positivas. E aí sim, a coisa vai fluindo. Mas essas coisas positivas têm que ser direcionadas, né, sobre o cuidar dos filhos. Tá precisando de alguma coisa? Poxa, eu tô aqui com você precisar, com nossos filhos precisarem. Isso é normal. Você não tá fazendo com isso um jogo de reconquista usando as crianças. Você tá realmente cuidando dos seus filhos. Então, é importantíssimo você traçar um perfil psicológico, assim, muito mais leve. Não se permite entrar na frequência dela. Se você entrar, você perde o jogo. Quando? Perde a reconquista, perde a família, perde tudo. Por quê? Porque a sua emoção vai bater, e aí você não tá mais no córtex. Vai tá onde? No límbico. E no límbico, o seu estado feminino vai ficar aflorado. O que significa que você vai querer xingar, vai ficar bravo, vai ficar nervoso, vai fazer o inferno na vida de todo mundo que estiver perto de você. Então, olha aí, que beleza. Esse é o estado feminino. Não permita isso. Valeu? Eu dei uma pausa no vídeo pra você entender. Você vai clicar no link agora, vai baixar esse e-book sobre reconquista. Valeu? Se inscreve, é gratuito. Vai lá, vai te ajudar muito na tua reconquista. Já fiz o contato zero, estou no recontato. Ela olha os meus stories. Ela disse que a separação foi boa pra mim. E que estou na academia e ela não me atrapalha mais. Disse que hoje não nos vê junto. Apresentei novidades. E ela nada. Olha aí, vou explicar uma coisa pra vocês. Seguindo o gancho dessa pergunta. Quando vocês estão fazendo um coach, quando vocês estão aqui dentro, buscando essas informações, eu quero que vocês entendam que não é um objeto inanimado. Não é uma coisa que você pega da direita para a esquerda. De um lado para o outro. Você não faz isso. Tá bom? O que acontece? Por que eu estou falando? Cada um tem um jeito de ativar o seu eu. Cada um tem um tempo para responder a questão que foi lhe passada. Então, quando você mudou, desenvolveu e mostrou novidade, ela precisa de um prazo. Pode ser cinco dias. Pode ser uma hora. Pode ser dez dias. Tudo depende de como ela recepcionou isso. E aí fica uma outra pergunta. Jack, então, como saberei que ela realmente entendeu? E isso está dando certo. Você vai perceber pelas atitudes, pela forma que ela vai chegar para falar com você, pelos detalhes que ela vai produzir com você. Ela vai se permitir estar perto de você. Ela vai querer saber como que anda o seu processo de desenvolvimento. Ela quer fazer parte da sua história de novo. E ela vem com aquelas questões mais fuleiras que você possa imaginar. Ela traz umas questões que você fala assim, cara, mas ela pode resolver isso de boa? Por que ela está falando isso? Então, tudo isso é atrelado a exatamente o que você colocou aqui. Postei novidade e nada. Não é nada não. Relaxa. Foi muita coisa. Só que cada um de nós tem um tempo para responder. Tenho certeza que ela viu, ela entendeu. Ela já está conversando com você, já está falando para você que acha bom a sua mudança, acha bom você se desenvolver. O que significa isso? Ela está começando a ver a sua evolução. É hora de você ficar mais feliz. Eu concordo com isso. Por quê? Porque tudo que você vem fazendo começou a dar certo. Você é ligado, hein? Não é da bandeira não que está perto. Obrigado.